Agora, você falou de saudades e tem um post seu na internet chorando de saudade antecipada no dia que você viajou. Pra quem não viu, a gente vai mostrar agora o Felipe antes de viajar pro Catar. Quer ver? Dá uma olhadinha. Amor, a gente vai falar sobre o dia, sobre a comunicação. Né? O papai? Não, não. Eu tô... Eu tô presa. Ô, meu pai! Aí, o que nós fizemos? Nós preparamos uma surpresa e resolvemos mantê-la, mesmo você voltando hoje pra casa, porque essa sua viagem daí é muito longa. Até você chegar aqui, você já vai estar com saudade de novo. Então, vem cá, Rafinha. Vem, Roco. É um... Ó, quem veio. Vem, meu pai! Vai lá, não vejo o pai! Que da hora! É o papai! É o papai! É o papai, filha, nossa! É o papai! Muito legal! É o papai! Ai, amor! Olha aqui a sua turma! Pois é, estamos aqui conhecendo a família inteira, a Solange, a Maria, todo mundo ali. Eu soube, inclusive, que você tava contando, né? No calendário, os dias que faltavam pra voltar pra casa, é verdade? Eu tava, eu fiz um calendário pra deixar pro Roco e eu mesmo fui contando, essa volta tava marcada pro dia 20. E aí, com o Brasil saindo, ela antecipou uma semaninha e é isso. Lógico que a gente não aguenta ficar vendo, você quer me matar do coração, né, Ana Maria? Ó, aí a gente preparou uma piscina. A gente preparou uma cama, uma piscina de bolinha ali, ó, quem tá lá. Sumiu lá dentro. Ó lá. Cadê o Roco? Oi, filho. Ô, Roco, rapaz, cadê você, menino? O pai tá voltando, hein? Amanhã eu tô aí. É. Amanhã eu tô aí. Amanhã tá aqui. E aí eu... Ai, que coisa linda. Aí eu tô aqui com o calendário que você preparou. Ele tá um pouco... Ele tá amassado porque o Roco falou assim, eu odeio esse calendário, ele não passa nunca, não vai passar. E aí ele amassou. Tá todo amassado, né? Ana, o Fê faz muita falta em casa. Sabe que eu sou a pessoa que vou, que sai, não sei o quê, espiritada, e a gente tem a falsa sensação que eu que agito a família, mas, poxa, chegar em casa e ele não tá, faz... Eu não sei, eu não teria vontade de sair. Falei, ué, se eu não ter essa estrutura, o Fê, que é meu, assim, realmente... Vocês estão juntos há 11 anos já, né? A gente casados há 11, a gente tá junto há 13. Há 13? Há 13 anos, né? É uma vida, não tem como, né? Aí a cama fica grande, né? Você põe os filhos, mas falta alguma coisa. Tô muito esperando, amor. E olha que delícia que a Rafa postou ontem. O Leon falou... Você já deve ter visto, mas eu quero mostrar pro público. Vai lá, roda pra mim. Papai, fala papai. Qual é a primeira palavra do Leon? Papai, papai. A gente carrega nove meses na barriga, a gente cuida, a gente tem que fazer cirurgia depois, porque ficou toda errada, é a primeira palavra. Papai. Não dá, não dá. Coisa mais linda. Pois é. E aí, falou rápido, não é? Papai, eu fico mamã. Bom, as mães sabem, eu fico mamã. Aí ele, papai. Parece meme. O Roku tá com 5 anos, o Leon 10 meses. E é muito bacana, assim, ver a ligação de vocês, né? E como as crianças acompanham, né? Como é que eles foram agora, na saída do pai? Como é que ficaram nesse mês aí? Então, o Fê, Ana, eu digo que ele é aquele pai, né? Porque pai não ajuda, pai é o cara que divide mesmo. E ele é o pai que dá o banho, ele que põe pra dormir. Nos primeiros dias eu falava, gente, eu acho que o Roku não vai dormir nunca mais, porque é ele que conta a história. Então, chegar da escola e o pai não tá, eu tive que inventar mil e uma coisas, né? Pra distrair. E assim, é lógico que a gente tava torcendo pro Brasil, a gente queria que ele voltasse só, né? Com o Hexa. Mas a hora que foi eliminado, eu falei, bom, já que foi eliminado, volta rápido. Porque a gente não tá mais aguentando sem você. E você deu um jeito de continuar falando, né? Literalmente com ele, né? A gente ficou falando, né? O fuso é bem diferente, mas a gente continuou falando. Madrugadas adentro, né? Tem uma foto, inclusive, que você deixava ter me ligado o dia inteiro lá na sua casa. É. É, pra que cada vez que você entrava, né, Felipe, tinha uma convulsão. Não, é assim, a gente cada vez era... Felipe, Felipe, sai todo mundo correndo pra frente da TV pra ver o papai. O quê? Você quer ir pra colo da Tia Anny? Deixa, dá-lhe que ir pra colo da Tia Anny. Ai, que delícia! Tá bom, tá bom. Vem, Collin. Vai, 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 vai. Ah, que delícia! Ah, ah!